O que aconteceu? Você explodiu? Foi isso? Então, eu tô aqui com a Letícia Braga, uma querida atriz, a Sofia, do filme A Menina Índigo, que a gente gravou em 2015, estreou em 2017, que é um sucesso absurdo nas redes sociais, é um sucesso absurdo no streaming, né? Tá no Netflix, tá no Google Play, na Apple TV. E depois dessa largada que você deu, logo em seguida, você começou a fazer um filme atrás do outro. E aí, em determinado momento, você tava na série DPA, e em outro determinado momento, você tava lançando um livro. O que aconteceu? Você explodiu? Foi isso? Cara, na verdade, eu acho que, assim, muito disso foi das pessoas que eu vi lá, todas as pessoas que eu conheci. E aí, o Murilo me indicou pra Nath, e a Nath me indicou pro clube, e aí eu fiz o DPA. Comecei nas primeiras temporadas, e DPA estourou o novo frio, assim, fez o DPA virar uma sucessão modesta parte. Enfim, aí veio... Não precisa ser modesta, não precisa ser modesta. O filme 1 do DPA, depois o filme 2 do DPA, depois Kardec, depois novela, depois duas minisséries, depois filme 3 do DPA, que dá pra lançar e lançar agora, né? E você encontrou tempo pra escrever livros? Sim, eu encontrei tempo pra escrever livros. Por quê? Então, é que minha carreira como atriz, eu levo, assim, é uma coisa que eu amo fazer, quero fazer pro resto da minha vida, eu vou fazer pro resto da minha vida, eu amo. Mas é o meu trabalho. E... Hummm... Minha sua cara tá muito engraçada. Claro, né? É pro trabalho, né? Eu adoro suas práticas, né? Se escrever não é o seu trabalho, né? Escrever é um negócio que você faz aí, né? Não, é um hobby, é um hobby, entendeu? Desde pequena, eu gostava de cantar, de dançar, de pintar, de atuar e de escrever. Então, eu pegava as folhinhas da impressora da minha mãe e aí eu crampiava tudo e aí desenhava e aí escrevia a história. E aí eu fazia vários livrinhos. Então, foi assim que surgiu, sabe? Eu gostava de criar histórias. Você escreveu um livro pra mim. Um livro de duas histórias, de duas folhas. Você escreveu um livro de quando a gente ganhou o Oscar, lembra? Você fez, assim, quatro desenhos dizendo como seria quando eu fosse ganhar o Oscar por conta da menina índia. Espero que você só tenha errado o filme. Qual foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro se chama Cabelinhos de Anjo. Esse livro fala sobre uma menina que se chama Aninha e ela tem o cabelo enroladinho. E ela, assim, não gosta do cabelo dela. Ela nasceu assim e o cabelo dela é o mais enroladinho do mundo. Ela passa as capinhas, avisa como ela pode o cabelo e o cabelo sempre volta a ficar enroladinho. E ela não gostava porque ela se sentia muito diferente dos outros. Então, um dia, ela recebeu uma chapinha mágica e conseguiu alisar o cabelo dela. E aí, quando ela foi devolver pro vendedor, pra a chapinha realizar coisas de outras pessoas, ela encontrou o filho do vendedor. E ela se apaixonou pelo filho do vendedor. E ela achou aquele menino tão lindo, ele parecia um anjo. Só que ele tinha cabelo enrolado. E aí, ela ficou se perguntando e pensando Como é que um menino tão bonito desse, que eu gosto tanto, tem o cabelo enroladinho? E aí, ela percebeu que o que não importa não é o cabelo. Não é o jeito que a gente se veste, não é a cor da nossa pele, não é a nossa opção sexual. É apenas o que a gente é. Entendeu? Era o jeito que ela brincava, que ela tratava as amigas dela, que as amigas dela tratavam ela. Era o que era ela. Era o que ela era. E não a forma do cabelo dela. Você tinha a noção do quão inclusivo, do quão antirracista essa história, ela? Positivamente, né? Do ponto de vista do quanto que se precisa... Hoje a gente fala o quanto a gente precisa trabalhar efetivamente e criar coisas antirracistas. Porque a gente vive uma sociedade estruturalmente racista, né? E o quanto o seu livro... Quantos anos tem? Quanto tempo você publicou? Tem três anos isso? Vai ter uns três anos, sim. É o quanto o seu livro, ele tinha um potencial, politicamente falando, enorme. E que você, obviamente, não pensou pra fazer isso. Você trouxe isso de dentro de... Não, literalmente não. Sabe como surgiu o livro, Wagner? É assim, eu... Quando eu era criança, antes desse livro ser publicado, tem três anos que esse livro foi publicado. E eu guardei, acho que, assim, uns dois, três anos ainda, esse livro no celular da minha mãe. Esse livro é muito antigo. Eu dormia muito com a minha mãe. Entendeu? Na cama dela. A gente gostava de dormir junto. Quer dizer, eu gostava de dormir com ela, né? E aí, a gente gostava de contar histórias. E aí, um dia, a minha mãe tava muito cansada. E aí, eu falei assim, mãe, conta uma história pra eu dormir, por favor. E ela, tentando me enganar, falou assim, se eu contar uma história, você vai ter que contar também. Ela pensando que eu ia falar assim, ah, então deixa pra lá. Falei assim, então tá, beleza. Aí, ela contou uma história bem rapidinha pra mim. E eu comecei a contar a história da Aninha. E aí, minha mãe foi, caramba, se impressionou. Achou uma coisa diferente, interessante. Começou a escrever no bloco de notas do celular dela. E aí, um dia, eu tava fazendo a minissérie, Os Dias Eram Assim. E aí, eu encontrei a Maury Miranda, ela fez a série comigo. E aí, ela, tipo, ela gostava de desenhar. E ela já tinha ilustrado livros, ela desenhava nas próprias roupas. Então, ela, quando ela leu o livro, ela falou assim, cara, eu conheço alguém que pode publicar esse livro. E eu posso ilustrar pra você. E aí, a gente resolveu editar o livro e... Você vê como as coisas vão acontecendo, né, Letícia? As coisas vão construindo, né? Quando você tá remando no rumo certo, logo, logo aparece alguém pra remar contigo. Tem gente que a gente vai puxar a canoa pra trás. Tem vezes que vai tentar desviar o caminho. Se você estiver no rumo certo, navegando, dá certo, né? Sim. E assim, eu tava conversando com a minha mãe no outro dia sobre exatamente esse livro. Porque minha mãe me disse, Letícia, existem milhões de livros imensos, de filósofos, que são utilizados em universidades pra falar sobre aquelas... sobre essas histórias... sobre... sobre essas histórias das pessoas que não vivem, mas que sabem falar sobre aquilo. Então, assim, eu tinha, sei lá, quantos anos? Seis, sete anos? E eu já sabia o que... Aquela menina que era negra e que tinha cabelo enrolado, o que ela vivia? E por que ela tinha que se aceitar? Não é porque ela tem que entender que ela tem cabelo enrolado e pronto, acabou. Não! É porque ela tem que entender que ela é, assim... Ela é uma pessoa. Então, o que importa não é o cabelo dela. Não é a cor da pele. É ela e as outras pessoas, né? Entenderem e aceitarem o jeito dela. Tem muitas pessoas do mundo. Exatamente. E naquela época, eu não tinha noção daquilo. Foi uma história, assim, que veio a minha cabeça. Você tinha uma outra noção. Senhoras e senhores, Letícia Braga, autora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? E aí